Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Como foi o final de semana? Como é que foi? Me conte. Acho que foi bom, né? Foi mais ou menos assim o tempo todo? Diz pra mim. Foi mais ou menos desse jeito, frequentemente, não é verdade? Eu tô com essa dinâmica ruim aqui, né? Essa dinâmica bem podre de um valor a mais para uma determinada corrida, que isso aqui não é legal, tá? Não é legal isso aqui. Tu tem que escolher demais as corridas pra isso aqui ser rentável, tá? Tu tem que fazer somente corridas curtas, não tem outro jeito. Somente corridas curtas tu quer. Deixa eu ajeitar isso aqui que eu tô tentando testar aqui, gravando desse jeito agora, pra ver se fica melhor pra vocês enxergarem minha fuça, tá? Minha fuça não, o que eu trago aqui, né? Minha fuça não é importante. Então, gente, mas foi bom. Por aqui eu, com 11 horas de trabalho, ontem passei do dígito 6, tá? Dígito 6 você sabe o que significa, tá? Bons entendedores entenderão. Rodei 380 km. Claro, escolhendo bem as corridas. Só fiz corridas curtas. Somente corridas curtas com essa dinâmica que é ruim, que é bem podre, que é bem complicada, tá? Quem tava com multiplicador aí trabalha de outra forma. Quanto maior a corrida, muitas vezes melhor, tá? Então, tipo, são lógicas diferentes pra quem tem uma dinâmica e pra quem tem a outra. Mas tem gente que vai dizer, Robi, ah, já achou o jeito de voltar e tal, tal, já existe. Tô sabendo, já tô sabendo, né? Acho deveras perigoso, então acho melhor não falar sobre isso por enquanto, tá? Não vamos falar sobre isso por enquanto. Muita gente tem comentado sobre isso, né? Já me passaram as informações, mas enfim. Vamos deixar mais pra frente ver o que que acontece, tá bom? Tá tremendo um pouquinho a câmera, né? Mas vai ficar assim esse vídeo hoje, não adianta. Vamos testar, vamos ver como é que fica, se fica um pouco melhor. Já estou em Sapucaia, já tô aqui. Espero que essa semana seja tão boa quanto a outra. Deixei se a gente precisava de pelo menos dois domingos por mês, igual ontem, né? Pelo menos dois, só pra dar uma ajeitadinha nas contas, né? Pelo menos dois, só isso já tava legal. Mas, gente, o assunto é sério, tá? Vamos falar sobre outra coisa aqui agora com vocês. Deixa eu ajeitar aqui de novo, que eu não estou contente ainda de como isso aqui tá. Tremeu muito, agora deve aliviar porque eu encostei na coluna do carro, tá? Jeitinho brasileiro. Rolo brasileiro, eu diria. Bandido brasileiro, né? Por que que eu tô falando isso? Recebi um vídeo ontem do meu parceiro Caio, lá de São Paulo, né? Onde dizia... 19 presos, eles estão sendo acusados lá em... 19 pessoas, 19 brasileiros, tá? Estão sendo acusados de falsidade ideológica, mas é outro nome que eles dão lá nos Estados Unidos. Porque aqui seria falsidade ideológica, tá? Conta fake, conta falsa, usando o nome de outras pessoas pra trabalhar com os aplicativos. Sim, com os aplicativos, tá? Eles fizeram isso. Todos os tipos de aplicativos de entrega e transporte, inclusive Uber, né? Os caras estavam falsificando contas lá pra fazer com que outras pessoas trabalhassem. Quem não tinha mais conta, quem não se enquadrava no perfil, quem foi excluído, a gente sabe. Exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Lá parece que pode chegar a 20 anos de prisão. Aqui a gente sabe que a pessoa pega, vai pra delegacia, chama advogado, inventa um monte de coisa, pega um habeas corpus, como tudo no Brasil, né? Como tudo, do mais baixo, principalmente, do mais baixo, mas principalmente até o mais alto, até a sem vergonhice top. Normalmente envolve políticos de todas as esferas, né? Principalmente deputados, presidentes e por aí vai, né? Senadores, esses caras. Tudo aí, os outros vão lá e sentam no colo de tudo, da justiça, faz de conta que nada tá acontecendo. Fazem, acontece, ó, o mosquito. E nada acontece com eles, tá? Então, no Brasil a coisa é diferente. A justiça não funciona, na maioria dos casos. Principalmente, tá? Pra quem tem muita grana. Ou pra quem tem poder, vamos dizer assim, principalmente no âmbito político, tá? Lá pode chegar a 20 anos de cadeia. Aqui eu não sei, porque aqui sempre tem aquilo, tu pode pegar até 10, mas cumpre um sexto da pena que dá 2 anos, dá menos de 2 anos, com bons antecedentes, com não sei o que, com papapá. Se tem faculdade, se não tem, isso tudo muda, né? Como se tu fosse menos bandido por ter faculdade. Mas, enfim, tudo tem a ver aqui. E lá, 9, 10 brasileiros já foram presos, tá? 10 brasileiros já foram presos e 9 ainda estão sendo procurados. Estão como foragidos, vamos dizer assim. Mas é outra palavra que eles usaram lá. É como se os caras não soubessem ainda que estão sendo procurados, tá? Ou seja, lá a coisa vai pegar preço nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil a gente sabe, a gente sabe que, principalmente Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é assim, ó. É o foco do Brasil de coisas estranhas que acontecem, né? Não que nos outros lugares também não aconteça, mas no Rio de Janeiro acontece muito mais. A gente sabe de muita gente que trabalha em conta fake. Eu, inclusive, já he entrado em contato várias vezes, pessoas comigo, né? Daqui, principalmente, querendo saber se eu tinha contato com quem trabalha, com quem vende conta fake, principalmente no Rio de Janeiro. Eu não tenho contato, eu não me envolvo com essas coisas. Eu tenho, confesso pra vocês que eu tenho até medo de falar sobre isso com as pessoas quando elas falam que usam conta fake, que tem conta fake. A gente sabe que tem muita gente conhecida, inclusive, né? Que usa conta fake, não só no aplicativo da 99 Pop, mas também em outros aplicativos, tá? Mas o mais fraco pra isso, pra conta fake, é o aplicativo da 99 Pop, sim. Tanto pra passageiro quanto pra motorista, né? Tá aí os rolos recentes que tiveram aí, né? Do aplicativo da 99 Pop aí, envolvendo conta fake a rodo. Tanto que eles nem tinham, tinham até dificuldade pra conseguir descobrir quem era a pessoa que dirigia os carros aí, né? Mas, enfim. O que é que eu digo pra vocês? Trabalhe da maneira correta, né? Trabalhe da maneira correta. Faça de tudo pra trabalhar da maneira correta, né? Faça de tudo pra não ser excluído. Porque depois que for excluído uma vez, tu vai ter que fazer coisa errada. E essas coisas erradas podem acabar complicando muito com justiça, tá? Principalmente em caso de acidente, que tu nem tem... Imagina te acidentar com uma conta fake com um passageiro dentro do carro. Imagina a treta que dá isso aí. Imagina a treta, entendeu? Não tem nem tu dizer que não era tu, que não foi tu, que não sabia. Já era, tá feito o rolo. E o que eu fico pensando mais, assim, tanta gente querendo ir pra outro país, tanta gente querendo ir pros Estados Unidos, tanta gente querendo tentar a sorte num lugar onde tu... Onde se tu trabalhar direitinho, se tu tiver força de vontade, tu consegue realmente ganhar dinheiro, né? Tu consegue te virar bem, né? Se tu não for vagabundo, tu consegue te virar bem, né? Que nem é nos Estados Unidos, a gente sabe disso. A gente acompanha vários canais aí. Eu acompanho vários canais, né? De gente que trabalha em outros países e... E realmente tem muita vontade de ir embora daqui, assim. Cada dia mais vontade de ir embora daqui. Eu sempre gostei muito do meu país, de onde eu trabalho, de onde eu moro. Mas eu tenho muita vontade de ir embora daqui, né? Se eu tivesse a oportunidade, eu realmente ia. Se eu tiver a oportunidade, eu realmente vou, tá? Porque aqui tá cada vez mais difícil. E tudo é por causa dessa política lixo que a gente tem. Tanto política passada quanto política atual. E a gente tá vendo que a coisa tá se encaminhando pra um caminho péssimo, péssimo, péssimo. Onde a gente vai ter, pelo jeito, duas opções. Uma pior que a outra. E isso não dá pra... Não dá pra... Não dá pra aceitar com tranquilidade. Essa é a verdade. Então o pessoal vai pra lá, consegue pra lá. Em vez de trabalhar direitinho, ter força de vontade, começa a fazer rolo. Né? Começa... Começa a usar do jeitinho brasileiro. Dessa envergonhice brasileira, né? Que não são todos, né? Mas a gente sabe que isso é bem conhecido. E é triste. E é triste carregar isso com a gente. Porque fica como os brasileiros, né? Os brasileiros em geral. Tá bom, gente? Esse era o recado do vídeo. Né? Não vamos fazer coisa errada. Principalmente esse é o recado. Eu tô com dificuldade porque a câmera tá aqui nesse cantinho aqui, ó. E se eu olhar pra mim, eu olho... Fica estranho aqui, ó. Parece que eu tô olhando pra outro lugar. Não, eu não tô acostumado a gravar de lado. Vocês sabem disso, né? Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Que a semana seja boa. Que a semana seja ótima. Que a semana seja abençoada. Que a gente consiga atingir as nossas metas, os nossos objetivos. E principalmente, que ninguém fique doente. Que ninguém passe por problemas... Por problemas de saúde aí. Que a coisa ainda está entre nós. Pra tudo quanto é lado. Esse vírus maldito aí tá. Ainda tá. A gente precisa seguir se cuidando. Muito. E quando dá esses dias bons que nem foi ontem. Dia das mães. Onde as pessoas todas circulam pra tudo que é lado. Me assusta um pouco como serão os próximos 15, 20 dias. Isso realmente me assusta um pouco. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Bom trabalho pra todo mundo. E eu tô chegando no posto de gasolina aqui pra abastecer. Pra ver a média. Direitinho. O quanto que eu gastei de combustível. Sábado e domingo. Com o quanto que eu fiz. E eu acho que foi em torno de 30% dessa vez por causa das dinâmicas. Um abraço. Foi.